Mano, o último react do ano, eu acho que eu vou começar a chorar, velho. Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui 2020 em uma música Lucas Inutilismo. Mano, este vídeo é esperado o ano inteiro, a retrospectiva do inutilismo é muito boa sempre, não é? De 2019 foi excelente e eu acho que foi o terceiro ou quarto react aqui no canal na altura em janeiro e agora 2020 em uma música no último dia do ano, no último react do ano, é uma honra também trazer o inutilismo e a retrospectiva dele que eu estou muito curioso, eu estou muito curioso para saber quais foram as músicas que ele escolheu para serem as músicas de 2020, não é? Portanto, já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar num botão quem não é inscrito, deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se, mais da metade das pessoas que vêem os vídeos não é inscrita. Último react do ano, 2020, é uma música. Gente, seguinte, vou pôr no máximo porque eu quero sofrer, tá? Porque eu adoro rock e eu sei que a pegada do inutilismo é um pouquinho rock. 2020 é uma música, se eu tiver de pausar algumas vezes, eu vou pausar porque acho que não vou precisar muito, não é? Porque em música não preciso muito, mas se eu precisar eu pauso, ok? 2020 é uma música, vamos lá. 3, 2, 1, play. Caralho, vamos lá, vamos lá, Brasil, vamos lá, Brasil. Ok, temos uma vibe meio cinematográfica. Ui, olha o vapor a sair do café, velho. Meu Deus, o que é isto? O que é isto, velho? What the fuck? Referência à pandemia, óbvio. Meu Deus, velho. Ai, que vibe. Os meses do ano ali todos. Bom, fim de ano chegou. Fim de ano chegou. Manda a gente olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mano, é exatamente a mesma frase da de 2019. Ele disse a mesma frase em 2019, que foda. Mas como seria o ano de 2020? Em uma música. Mano, é a mesma frase. Ai, arrepiei-me. Oi, velho. Nossa, ele saiu do chão. É o sótão. Ai, tem outro nome no Brasil. Como é que é? Não sei. Porão? Não. Não sei. Cave? Talvez. Não, não sei. Caga nisso. Caga, caga, caga. Não importa. Vamos lá. Eita porra, mano. Está muito alto. Nossa, mano. Aguenta essa, Brasil. Aguenta essa. Ai, meu Deus. Como é que é possível? Caralho, mano. Ai, tenta não cantar, Salvatore. Mano, eu não consigo não cantar. Como assim, velho? A ser uuuu. I'm blinded by the light. Meu Deus, mano. Ai, estou desfiado. Ai, estou desfiado. Acerto. Meu Deus, velho. Ai, estou desfiado. Calma. Calma, Brasil. Ainda só... Só começou agora, Brasil. Calma. Nossa. Não sei bem a letra desta. Nossa, que vibe, mano. Eu não mereço estar a ver isto vivo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, chega. Nossa, mano. Ai, caralho. Calma, estou a recomecer. Calma. Mano, não sei qual é. Só que eu não sei cantar. Helicóptero, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. Meu Deus, velho. Ah, mas... Oh, eu gostei da letra. Eu gostei da letra. Meu Deus, mano. Meu Deus. Ai, caralho. Parece que parecia Queen. Hahaha. Nossa, mano. Ele na bateria é muito bom, velho. Não dá para ver este vídeo sem estar no máximo no que são, velho. Que vibe que este vídeo está a passar, mano. Que honra que seja o último VX, velho. Nossa, velho. Gostoso. Meu Deus. Ok, ok. Ah, o Billie Eilish. Tinha de ser, Billie Eilish tinha de estar, velho. Friends. Or anything. Esta música até é meio nova. Nossa. What the hell are you talking about? Nossa. Nossa, que grave. Pesadão. O cara canta bem também, velho. O cara faz tudo bem, mano. Que raiva. O cara faz tudo bem, mano. O cenário está lindo, velho. Está lindo. Que raiva. O cara faz tudo bem. Como o usual. Como o usual. O cara faz tudo bem. O cara faz tudo bem. Eles mantêm os passos. Hão muito tempo. Eu não me honra as gasas. Eu já fei a rua. F Scholars. Fantástico. Provavelmente co على o melhor vídeo do 2016 de 2021. Provavelmente. É o mesmo velho Como assim, eu não mereço Ele tem pai escrito na bateria, só queria dizer isso Tinha certo Eu não tenho nada Mano, dá-me muito para ver que ele adora a bateria Ele também toca bem o resto, mas mano Meu Deus velho Meu Deus velho That's a wet Vai Tik Toker That's a wet ass per sick That's a wet ass per sick Meu Deus velho Segurem o Kpopers dentro de vocês Brasil Nossa, para mano Meu Deus Meu Deus Olha você agora, olha em mim Como você gosta disso? Ai ai Brasil Como você gosta disso? Meu Deus Mano, isto é coreano É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não há um problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na raba toma tapão Se prepara, se prepara Na raba toma tapão Se prepara, na raba toma tapão Oh Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu Ai não vou cantar Oh Juliana O que tu quer de mim Que eu passo o rudo e não cai em qualquer papo Pode deslizar Deslizar Vem jogando esse mundo Prepara Pode ir pá Ai Brasil Ai não Vai Luan Sério Vai Luan Meu Deus Melhor funk da história O funk com o rock ainda fica melhor velho Pra gente brincar É tão direto pro play Você vai gostar Vem cá joga pra mim Vem cá joga pra mim Me dá tua cozinha Hã? Que? Não Vem cá joga pra mim Vem cá joga pra mim Só me despara depois joga na minha cara e faz Só me despara depois joga na minha cara e faz Pap 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 pap. Só basta você me ligar Ai Brasil eu não aguenti isso Estou tentando muito não cantar velho Não canta Nossa mano que vibe Não importa nada Brasil é Brasil A parte brasileira vai ser sempre a melhor Brasil é Brasil Parou a parte BR Ai 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 Ah Like Michael Jackson Meu Deus do céu Ah Tinha de ser não é? Tinha de ser Meu Deus do céu É a primeira vez que estou intimidado por um vídeo Eu não sei reagir a isto Brasil Eu não sei Não sei reagir Meu Deus Meu Deus Eu estou parvo Meu Deus Eu estou parvo Meu Deus Eu não sei reagir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh no, oh no I didn't even notice Too much of that's a romance You got to keep me focused You wanna say so Ah, you can die Meu Deus, ainda bem que é o último do ano Que eu não estou a saber lidar Ai, eu não estou a saber lidar com isto Brasil Brasil, desculpa Meu Deus, Brasil Man, stop Não, não vai embora Você não pode ir embora sem dizer nada Não Não, eu preciso Não O último react do ano É o melhor vídeo de 2020 E foi lançado no último dia de 2020 É mesmo um sinal de que 2021 vai ser melhor Vamos lá Mano, eu não sei Eu não tenho palavras Esta foi muito melhor do que a do ano passado A do ano passado foi excelente A do ano passado foi 10 de 10 E esta foi 28 de 10 Como é que é possível O cara não se dedicar 100% à música O cara tem de se dedicar 100% à música O cara é muito bom Espero que tenham gostado da minha reação Gente, eu não sei se eu reagir bem Foi a primeira vez que eu fiquei intimidado Pelo um react Foi a primeira vez que eu fiquei Nossa, eu não consigo reagir a isto E eu já tive esta sensação com muitos Mas consegui dar a volta Neste eu não consegui dar a volta Fui derrotado Fui derrotado No último dia do ano Eu fui derrotado Salvatore React ficou literalmente Sem reação Meu Deus no céu, gente Espero que tenham gostado da minha reação Muito obrigado pelo vosso apoio durante este ano E vemo-nos amanhã Ou seja, vemo-nos para o ano Obrigado por 2020 E 2021 vai ser foda Fiquem bem E até à próxima Tchau